Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Há poucos meses de ir para a reserva da Polícia Militar do Paraná, onde cumpriu durante mais de 30 anos uma carreira das mais brilhantes a serviço da segurança pública do Estado, quando já fazia planos para desfrutar da merecida aposentadoria, ele viu-se desafiado para continuar na vida pública, só que em outro campo de batalha, e topou a parada. Estreando na política, candidatou-se em 2018 à Assembleia Legislativa e elegeu-se com mais de 58 mil votos. Tenho a grata satisfação de receber mais uma vez nos estúdios da TV Trabalho, o ex-coronel da PM, Washington Lee Abbe, deputado estadual pelo PSL, Partido Social Liberal. Boa noite, deputado, meu amigo coronel Lee. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa aqui, aos estúdios da TV Tarouba. Obrigado, Caio. É uma honra sempre podermos conversar um pouquinho e colocar os nossos papos em dia. Três anos já se passaram, parece que foi ontem que você esteve aqui, falando de uma possível candidatura, ainda com o uniforme da PM aqui. Exatamente, muita saudade. Pois é. Agora, você dizia na campanha eleitoral, em 2018, que pretendia atuar na política com a mesma dedicação que marcou sua trajetória da PM e que apenas as armas e os propósitos seriam diferentes. Passados três anos de mandato, eu lhe pergunto, se está valendo a pena? Não é... Para falar bem sincero, não é o que eu sonhava, não era o futuro que eu sonhava. Mas nós temos convicção que nós temos que tomar aquelas cadeiras, sim. Então, se valeu a pena, eu falo que valeu. Muitas coisas que a gente conseguiu fazer, conseguiu emplacar várias leis, muitas pessoas que nós conseguimos ajudar individualmente ou em grupos, é uma satisfação. Tivemos muitas tristezas, mas muitas alegrias também. Valeu a pena, sim. Você acha, então, que o seu mandato vem atendendo a expectativa dos eleitores no sentido das bandeiras que você defendeu na campanha? Claro, considerando isso que você falou, a dificuldade da negociação política, né? Exato. Tudo depende de muita articulação, né? Exatamente. No parlamento, né? Uma coisa era o Coronel Lee, né? Há três anos atrás. Hoje o Coronel Lee é outra, né? O volume de situações que nos aparecem, o volume de pessoas que têm contato, que precisam de ajuda, que confiam em nós, que vêm pelo número de pedidos, né? É muito grande, é uma coisa, sim, que é inacreditável, né? A gente realmente é um outro campo mesmo, né? Ficamos muito satisfeitos. Quando você fala esse número de pedidos, são pessoas com diferentes necessidades. Isso. Desde pessoas com situação econômica difícil, até reivindicações para atender demandas de interesse da coletividade, é isso? Exatamente, né? A gente começou o nosso mandato com situações eminentemente voltadas à segurança pública. Mas nós vimos que no decorrer, né, vem atualmente as situações de infraestrutura, saúde, educação, entre várias outras coisas ali. E a gente vê como a população confia no nosso mandato, confia na nossa maneira de ser. Então, a variedade de assuntos de outras demandas vem, sim, como um avalanche. Então, isso realmente é o nosso perfil aí, é o perfil que o pessoal, o povo está aceitando, está confiando na gente. Você é um dos muitos membros das corporações policiais e das Forças Armadas que se elegeram na onda que levou o Jair Bolsonaro à presidência da República, que tinha entre suas principais propostas de governo e tem ainda, né? Lá ele, enfrentando também suas dificuldades para emplacar determinadas leis, né, projetos, tinha então como um dos pilares da campanha a ampliação do combate à criminalidade. Você acha que essa pauta ainda estará valendo para as próximas eleições? Ou ela se esgotou um pouco, ficou um pouquinho desgastada? Tenha certeza que essa pauta, sim, ela vai ser uma constante, assim, por muito tempo ainda. Porque hoje a segurança pública no estado do Paraná, ela está atravessando a sua pior crise nos nossos mais de 160 anos de história. Então, essa crise, ela se transmite pelo número, pela estatística, né, pela satisfação ou insatisfação das Forças de Segurança. Como é que isso está sendo medido? Nós medimos principalmente com o público interno. Então, qual é... É porque isso não aparece muito fora dos quartéis, digamos assim, das delegacias, né? Isso mesmo. Então, esta é a razão de uma CPI estar em andamento de uma formação, né, sobre segurança pública. Mas nós temos, sim, já vários municípios do estado, não vou falar em números por situação estratégica, que já não tem mais policiamento, nem militar, muito menos civil, nada. Então, a situação... Qual é o motivo desse apagão na segurança pública, né, com essa desestruturação? Falta de gestão, somente. Hoje a Secretaria é comandada por um coronel do Exército, né? Isso, o coronel Marinho. Rômulo Marinho, né? Isso mesmo. Então, é a falta de gestão, né? Nós não vamos bater num assunto que a gente não conhece, não vão ser tão contundentes. Mas nós vamos ter que estudar numa nova... Mas só que segurança pública, realmente, é o nosso... Estamos vivendo há mais de 70 anos, como disse, meu pai 35, mais de 85, mais de... Não, estou quase 40 anos, só eu, né? Então, claro que... Então, considerar o tempo dos samurais lá no Japão, se os... Nossa, só falta puxar a minha espada aqui. Agora, voltando à questão aí, você apoia essa CPI, né? Que está em formular, não teve ainda o número suficiente de assinaturas lá na Assembleia Legislativa, né? Mas essa falha de gestão decorre da falta de conhecimento do secretário, por ser do Exército, porque nós já tivemos outros secretários oriundos das Forças Armadas, especificamente do Exército, e que tiveram um bom desempenho, né? Como... Para nós, que estamos fora do ambiente, não estamos vendo muito essa crise, por exemplo, refletida na criminalidade. Acho que ainda não há uma causa, né, e efeito entre essa falta de estrutura e o aumento das ocorrências policiais. Como a gente sempre fala, números, estatística, o papel aceita tudo. Se eu falar para você que está mil maravilhas e mostrar um papel para você, você vai acreditar. Se eu falar que está caótico, o papel vai aceitar também, entende? Então, é uma situação muito complicada, né? Nós podemos ver, por exemplo, o número de suicídios no público interno nas forças de segurança, né? Muito grande, né? Então, não estamos falando somente em questão salarial. Você tem números recentes disso? Por exemplo... É, nós temos aí um acordo, digamos, um código de ética, assim, para não divulgar. Sim, sim. Até os veículos de imprensa costumam não divulgar muito a questão do suicídio, porque pode ser um gatilho para pessoas que estão enfrentando problemas de depressão, etc. Exatamente. Então, isso vai se refletindo nessa situação. Nós temos várias situações aí, várias quadrilhas organizadas se instalando no nosso Estado. É muito complicado isso. Porque elas estão percebendo a fragilidade da segurança, é isso? Estão se apercebendo disso. Os próprios nossos equipamentos, nosso efetivo, está tudo defasado. É uma gestão somente. E o que o Coronel Lee tem feito, então? Nós temos tentado sentar, discutir, encaminhamos vários expedientes, vários... Para cada problema, eu apresento três, cinco soluções. Agora, se vai seguir, isso é uma outra situação. Nós temos tentado até, incessantemente, sentar e mostrar o outro lado também. Agora, você é da base do governo, da base aliada do governo, né? Somos. Não é um diálogo com a cúpula do governo, no sentido de resolver esses problemas? O governo não está ouvindo vocês? É como a gente fala, um comando, no caso, o governador, ele tem o staff dele, né? Um comandante tem o staff, mas a decisão é solitária. Então, cabe ao governador, neste caso, ele ouvir todo o seu staff, também nós nos consideramos o staff dele, mas a decisão é dele. Bem, então, é uma situação que está para ser resolvida aí. Acreditamos que sim, ainda. Agora, você acha que vai conseguir ser essa CPI, vai emplacar? Até porque o governo tem uma grande maioria na Assembleia, né? Tem uma grande maioria, né? Apesar, como se falou, agora nós somos da base aliada, mas, de qualquer maneira, o que é certo, é certo. É, você tem, depois vamos falar nisso, você tem, inclusive, votado, às vezes, até contra, não contra o governo, mas não a favor, digamos, de algumas pautas. Falaremos dela, por exemplo, o pedágio, né? Agora, como você avalia, coronel, o trabalho do governo federal até agora nessa área? Tem sido, sim, digamos assim, não só incansável, mas implacável. Ele tem dado uma força muito grande, inclusive, por intermédio da Senasp, né? Para as forças de segurança, né? Depende de projetos, né? De cada estado, né? Implacável, tanto para a parte de tecnologia, quanto armamento, né? Mas o governo federal, ele tem dado muito apoio a todos nós, principalmente, também, numa das situações graves aqui, da nossa reintegração de postos. Mas isso eu falarei também na sequência. Para a gente concluir esse bloco, recentemente você esteve com o novo consul geral do Japão em Curitiba, né? E acompanhou também a visita do consul adjunto, o Cazuva Caeda, aqui na cidade da região. Tive o prazer de entrevistá-lo aqui no programa. O que podemos esperar desses contatos, né? Que você, como descendente japonês, tem essa afinidade, evidentemente, com os diplomatas que trabalham aqui no estado. O que podemos esperar desses contatos em relação a possíveis parcerias do governo daquele país com o Paraná? Podemos esperar, sim, a maior boa vontade do governo japonês. Então, nós temos, realmente, como você falou, uma boa relação com o governo japonês. E estão já várias coisas emplacadas aqui, auxílios a várias instituições de saúde, na parte de segurança. Também já está em andamento, já vai emplacar aí, já emplacou, né? Nos próximos meses aí já vão desembarcar vários equipamentos aí de segurança, que podemos comentar também para frente. E várias outras situações, principalmente parte cultural também. O Japão está disposto a ajudar o Brasil em todos os segmentos, assim, inclusive financeiramente. Deixa eu ver, então tem uma... é promissora aí essa relação. Bastante. Está mudando, portanto, está sendo uma relação um pouco mais objetiva, de ações mais... Mais contundentes. Mais contundentes, né? Isso mesmo. Nós vamos a um rápido intervalo. Já retornamos entrevistando o coronel Liabe, deputado estadual do PSL, aqui no Jogo Aberto. Até já. Tchau. 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 Tchau.